Bem-vindo ao canal da Priscila Mello, Mãe do Tel, já vai deixando o like aí pra não esquecer, se inscrevam no canal, vocês que estão chegando agora e acompanhem esse vlog até o final, quem tá lá atrás? Tel Samuel como sempre brincando, não para, tô gravando pra vocês no domingo e quem tá na cozinha fazendo a comida, já vou mostrar pra vocês família, antes de dar um giro lá pela cozinha, vou mostrar pra vocês coloquei aqui, vocês que não assistiram aí o vídeo anterior, assiste que eu mostrei Tel Samuel Picasso, né, Pablo Picasso Tel Júnior, mostrei pra vocês aqui agora de manhã, eu tava aqui incentivando Tel Samuel novamente aqui, ficar pintando aqui o caderno, né inclusive também pra coordenação motora dele, é muito boa essa essa, como é que você fala? Ah, esqueci o nome agora, família é, tô fazendo pra ele, tô fazendo assim, tipo tarefinha quando tem essa escolinha, que ele vai aprendendo assim, algumas coisas então, tô tentando ter algumas ideias e vamos ver o que que vai dar família, usar algodão, usar várias coisas depois eu vou mostrando pra vocês aí no canal aí quem tá agora? esse menino aqui, Tel Júnior, Tel Samuel, milagre de Deus do papai e da mamãe, todo pintado, família aí ó, o braço dele aí, família, Tel Samuel é tão inteligente, família que a gente não percebe, né, inteligência do nosso filho que eu peguei só a tinta vermelha, família que tava aqui, deixa eu dar um giro pra cá eu coloquei a tinta aqui em cima pra ele não pegar a família porque senão já viu, né, criança é fogo, aí destrói tudo aí não tem mais brincadeira família, eu coloquei aqui, eu não sei como Tel Samuel conseguiu pegar a tinta eu não sei o que, não sei ele, eu sei família que ele largou de mão o que eu tava fazendo com ele tá vendo, família? Ele colocou aqui em cima agora a tinta aí eu tô ensinando pra ele, né, a cor, tô mostrando pra ele, né meu filho, isso aqui é o vermelho, esse é o amarelo tô ensinando pra ele aí, família, eu não sei como é que ele conseguiu eu sei que ele me deixou aqui, sozinha na sala eu falei, menino, vem aqui, já enjoou da brincadeira? ele foi lá fora, família e pegou o amarelo, sendo que eu já tinha eu já tinha já separado o vermelho aí eu falei, eu vou pegar só o vermelho o amarelo eu não vou usar não quer dizer, olha a inteligência, aí ele veio trazer pra mim, família o amarelo, pra ele ficar desenhando também aí é assim, família, você já tá vendo? aí eu fico incentivando, né, família? falo que tá lindo, né? falo, filho, que lindo tem que incentivar a criança, né, família? aí, até o Júnior aí, família, dando um giro pra cá aqui atrás dessa parede horrível, família como eu já disse pra vocês, né? infelizmente meu marido está sem tempo meu pai também não sei se vai conseguir vir também não sei, né, família? mas eu sei que nós temos aí arrumar um tempo pra arrumar essa parede já estamos já enrolando há muito tempo, família já tem até um material ali mas estamos na enrolação, família estamos mais enrolado que ele em Carretel aí, família vou dar um giro pra cá Sofia Mello, família vou contar pra vocês aqui ontem teve jogo do Flamengo e do Palmeiras inclusive aí eu não torço pra time nenhum, família mas parece que foi o Palmeiras, né? que ganhou parece que foi isso família, fogos toda hora aqui à noite, família Sofia morre de medo de ficar lá fora, tadinha aí sabe o que aconteceu? deixei ela aqui dentro, família ela dormiu aqui como eu dei banho nela ontem graças a Deus consegui dar banho na princesa aí ela tá limpinha, família então ela dormiu aqui na sala dormindo no tapete, né, meu amor? tadinha, família cachorro sofre com esse negócio de fogos isso que eu acho absurdo tudo bem, vai comemorar jogo ou sei lá o que Natal, Ano Novo poxa, mas pensa nos cachorrinhos os cachorrinhos só, família parece que ela é traumatizada eu não sei família, como eu adotei ela ela tava na rua abandonada já contei pra vocês essa história lá em São Paulo eu acho que alguma coisa aconteceu que deixou ela assim porque ela morre de medo de fogos, família fogos muito fogos barulho por exemplo, se tiver essas bolas assim de festa e estourar ela sai correndo também, família morre de medo ela se treme toda aí, coitada tá assim, família melindrosa família, dando um giro pra cá nós estamos aqui na cozinha com o Ricardo Guedes o que ele tá fazendo aí? vamos ver o que ele tá arrumando meu marido eu, né, no caso também, né esquecemos no congelador a carne eu falei pro meu marido dê ideia como nós estamos família, como nós não temos micro-ondas eu falei pra ele deixar em banho-maria aí ele colocou aqui o tabuleiro colocou um pouquinho de água e rapidinho isso tá vendo, família? aí aqui ele cortou em rodela essas batatinhas botou um pouquinho na água pra não ficar preta pra não ficar escura e ele já vai fritar e aqui, ó família, já tá aqui já pegando fogo aqui o óleo não vai colocar não, amor? as batatas? esse negócio preto aqui, família tem que tirar porque foi do salgadinho que eu fritei tá vendo, família? isso aqui isso aqui é o tá molhado o óleo ó meu Deus aí, família Ricardo Guedes profissional ele falou sai de perto que eu vou jogar as batatas né, amor? podia que ele é profissional ele que eu comeia de se queimar que você viu, família? ele tava usando ao invés de ele usar tipo a escumadeira eu não sei o nome que fala isso não, família esqueci o nome agora o negócio que tira quando você tá fritando alguma coisa pra não ficar engordurada batata esqueci o nome que dá aí eu consegui tirar só um pouco parei um pouquinho aqui de mostrar pra vocês vou deixar aqui o profissional terminando de fazer a comida vou ficar ali com o Theo porque senão, família Theo vem pra cá é perigoso esse óleo cair em cima Deus me perdoe família, eu tô gravando pra vocês aqui já é mais de uma hora da tarde já almoçamos o ventilador ligado meu marido colocou um lençol ali no chão tá vendo ali o filme do Homem-Aranha aqui, família dando um giro pra cá Sofia Mela aqui na cozinha com calor Theo Júnior aqui brincando aqui no sol família um calor família, você não sabe na hora de dar comida pra ele ele tá morrendo de sono quase caindo em cima da comida cadê que ele foi dormir família não dormiu ainda a hora que não dormiu a família ficou a madrugada toda acordada você acredita? foi uma luta pra conseguir dormir eu dormi um pouco acordava e Theo Júnior conversando falando e não dormiu família não dormiu o Theo Júnior tá com mania agora de dormir umas 6 horas da noite acorda umas 9 horas aí dormiu era meia noite se eu não me engano aí depois acordou 2 horas da manhã e depois ficou acordado 3, 4, 5 da manhã família eu acho que ele foi dormir era 5 e pouca da manhã família se eu não me engano 5, 6 horas da manhã aí tá aqui família um sol escaldante ao invés de ficar lá dentro no ventilador não tá aqui fora família tá indo aqui com o bracinho todo sujo de tinta família ainda não dei banho nele e com certeza se der banho nele família ele vai dormir mas não vou dar banho nele não família tem que segurar um pouco ele porque se ele dormir demais da tarde aí ninguém consegue dormir à noite família aí a bagunça aí como sempre família se a gente tivesse a bagunça não é até o Samuel tá vendo? olha como é que é bagunceiro bagunceiro família tá pensando o que é? você é bagunceiro toda a vida o prazer dele é fazer bagunça né meu filho? bagunceiro família misericórdia aí família vou deixar até o Samuel até o Samuel tá com a vida ganha família deixei essa sacola grande aqui na entrada da porta porque ia mostrar pra vocês olha a vida zona de casa não para não família eu assisto aí a Marcinha de Jesus que é irmã do meu jeito Michael de ser que é outro canal que eu assisto e é prima também da Dani Lima também outro canal que eu gosto de assistir já falei pra vocês aí mais de uma vez no canal são tudo da família e ela falou é domingo domingo as pessoas falam que ele vai descansar né não faz serviço de casa mentira família como que não? tá no dizer que eu não fiz muita coisa hoje família eu não fiz o almoço já tinha já arroz e feijão pronto sobrou de ontem e meu marido fritou ali carne como eu disse pra vocês fritou carne e fritou batata mas tive que lavar a louça depois e agora eu vou tirar esse lixo daí família família não é fácil não fui pegar o lixo aqui família derrubou tudo aqui na cozinha depois da cozinha família depois de eu ter varrido a cozinha ter passado o pano era a situação família é família não é fácil não vou tirar então essa sujeita família trouxe aqui a lixeira aqui pra fora porque tá imunda a lixeira família coloquei desinfetante aqui dentro não mostrei pra vocês mas coloquei desinfetante agora eu vou lavar aqui essa lixeira família pra colocar aqui um saco de lixo tá imunda a lixeira a família tá limpinha aqui é a lixeira agora eu vou colocar lá na cozinha oh i can't see the color running through your veins and i can't breathe and everything you do is pain love me e aí e aí e aí família, já coloquei aqui a sacola de lixo, já tá tudo limpinho, família, como eu mostrei pra vocês, eu passei pano na cozinha toda, mas não mostrei pra vocês tudo tão, família, porque eu ainda vou inventar de fazer aqui uma sobremesa, e vou tentar mostrar pra vocês aqui bem rápido, aqui tá um calor insuportável, mas vou tentar gravar pra vocês aqui rapidinho. Família, minha sobremesa é bem simples, não tem segredo, vou utilizar aqui essa gelatina de cereja loyal, eu fervi aqui 250 ml de água, tá bem quente, a medida que eu usei aqui, ó, um copo de requeijão, 200 ml, mais 50 ml, 250 ml. Esse aqui pede pra colocar 250 ml de água quente, 250 ml de água gelada, mas pra ficar bem resistente, eu sempre coloco 250 ml de água quente e uns 200 ml de água gelada. Já separei a água gelada aqui, vou misturar esse pozinho da gelatina, enquanto eu tô aqui, o Samuel tá me chamando, o que que foi? Você tá me chamando pra quê? O que que foi, hein? O que que você quer? Aí fica assim, família, tá vendo? Mexendo no meu braço, fica assim. Toda vez que eu tô fazendo uma coisa na cozinha, ele fica assim. Esse é o Samuel, tá bem carinhoso, família, graças a Deus. Pronto, família, mexi bem pra dissolver, agora eu vou pegar aqui esse copo aqui de 200 ml, esse copo, o famoso copo de requeijão, então vou misturar aqui, vou colocar aqui aos poucos, aí, família, não tem segredo, eu vou deixar gelar, depois que a gelatina estiver consistente, aí eu vou preparar um mousse de goiabada e vou colocar aqui em cima, vou fazer duas camadas, uma de gelatina e outra de mousse. Aí, um exemplo, se a pessoa quiser colocar, eu quero colocar um outro mousse de limão, outra mousse, não sei se vai ficar legal, né, família, mas aí é questão do gosto. Primeira vez que eu vou fazer essa misturinha aqui. Vou gelar isso aqui, primeiro eu vou gelar, depois que estiver gelando, eu já vou deixar tudo preparado aqui o mousse de goiabada, né, de goiaba. Eu falo goiabada, família, porque eu vou fazer com goiabada, mas vai ter o gostinho de goiaba, né, então eu vou dizer que é mousse de goiaba. Eu vou deixar aí na geladeira, vou colocar até no máximo aqui, essa potência, não, família, tá no mínimo. Família, essa potência tá no mínimo, eu vou colocar no médio, pra gelar mais rápido, por enquanto até o Samuel tá fazendo besteira aqui, mexendo no Danone e entrando dentro da geladeira, família, vê se pode isso. E acha ruim, se tirar ele não aceita não, família, vê se pode isso. Aí, família, eu vou deixar aqui gelando aí, sei lá, duas horas, três horas, vamos ver, família, acho que é menos do que isso, então vou deixar gelando aqui. Família, quem tomou banho tá tapando, que o YouTube não pode mostrar a criança sem roupinha. Quem tomou banho, eu tomei banho, então o Samuel também tomou. Agora eu vou colocar a roupinha dele, família, pra ver se ele dorme um pouquinho, né, família. Porque ele dormindo um pouquinho, aí a mãe dele consegue descansar, família. Que eu, sinceramente com vocês, eu tô cansada da semana toda, tô exausta, né, porque a mãe se cansa, né, família. A dona de casa, a mãe, é muita coisa, família, muito serviço, muita coisa. Então, se ele dormir um pouquinho, né, quem sabe, eu consigo descansar um pouquinho, né, família, vem um pouco ali de televisão, tô precisando descansar um pouco. Ah, então eu vou botar a roupinha aqui nele. Família, agora eu já coloquei aqui a roupinha nele, coloquei uma camisetinha, família, que é mais fresquinha. Vou pentear o cabelo dele, limpei também o ouvido dele, família, que sempre fica sujo. Só limpo por fora, né, porque não pode ficar limpando muito o ouvido da criança. Então, eu dou a limpezinha por fora, que aí, senão fica cheio de cera, né? Eita, filha, arrotou, família, só eu uso na vida de hotel. Olha, família, que coisa linda de mamãe, com um tapetezinho. Tá mexendo no pé, filho? Tá? E aí, família? Família, aqui, não sei na cidade de vocês, mas eu tava lendo aqui que tá tendo muito caso de criança, família, com aquela influência, né, gripe, né? E família, criança, acho que não sei se foi criança ou adulto, até internado, família. Tem pessoas até procurando pra tomar a vacina de gripe que não tomou. Até o Samuel, graças a Deus, tá com a vacina em dia, família. Mas, mesmo assim, como eu já expliquei pra vocês, eu não gosto nem de deixar até o Samuel com o pé de fora. Porque, como ele não usa sandália, mas, família, eu vou ver se eu compro pra ele um chinelinho que eu via, que amarra atrás, eu não sei se ele vai ficar, mesmo assim, como se fosse uma sandalinha. Aí, tá aqui, família, agora você vê. Dê a sua opinião aí, você acha que uma criança dessa vai conseguir dormir agora à tarde? Não sei não, família, tá? Tá mais fácil ele ficar fazendo bagunça aqui na cama, família, e pular aqui e cair no chão, se machucar, né? Família, então tá bom, vou deixar vocês por aqui por enquanto. Aí, quando eu voltar, eu vou terminar lá de preparar a sobremesa. E depois experimentar pra saber se vai ficar saborosa. Não sai daí, não. Daqui a pouco nós voltamos e o Samuel, com a bagunça dele, como sempre, também vai voltar, né, meu amor? E não tá fácil não, família, só Jesus na causa justa. Aí, pra vocês que acharem, o Samuel tem uma cara de bonzinho, tem, lógico, né? Tá com saúde, então tá tudo bem, mas só Jesus na causa, família. É, aí achando que é pula-pula, vê se eu posso com isso, com a misericórdia. Não tá fácil não, família. É, 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 bagunceiro. É bagunceiro toda a vida, né? É, família, vou deixar o Samuel, que o Samuel tá com a vida ganha, família. Daqui a pouco eu volto falar com vocês, certo? Daqui a pouco. Família, voltei aqui pra falar com vocês. A sobremesa, como eu estava falando pra vocês, a primeira parte é a gelatina. Já tá quase boa, praticamente, aqui na geladeira. Aqui já é 4 horas da tarde. Reparei pra sobremesa. Esse copo aqui, grande, tem mais ou menos, família, 250 ml. 250, quase 300, família, aqui nesse copo grande, de leite. Coloquei aqui, já separei. Aí aqui, família, goiabada. Eu usei, família, essa goiabada aqui, dessa marca, mas tem outra, 300 gramas. Cortei, família, em cubinhos, tá vendo? Só que eu não vou usar tudo. Eu vou deixar um pouquinho pra colocar no mousse, tá? Eu vou mostrar pra vocês a quantidade, mais ou menos. Família, eu vou usar duas colheres dessa aqui de sopa, bem cheia de maisena. Amido, conhecido como amido de milho. Então, família, pra fazer o creme de leite primeiro, eu vou usar o leite. Eu tô usando aqui, família, leite em pó. A que eu dissolvi aqui, no caso, na água. Mas se você quiser, melhor ainda se você usar o leite integral, porque aqui em casa, realmente, nós só usamos leite em pó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou misturar aqui a maisena pra dissolver bem. Família, antes de levar aqui no fogo, você precisa dissolver bem pra não ficar aqueles grominhos dessa maisena aqui. Aí, eu vou dissolver bem aqui e já volto a falar com vocês. Pronto, família, já liguei aqui o fogo no médio. Aí, agora, eu vou ficar mexendo. Família, vai deixar praticamente como se fosse um mingau, um pouquinho grosso. Aí, né, vai mexendo até chegar no ponto. Aí, família, aqui, depois que eu estiver nesse ponto certo, eu só vou colocar uma colher cheia de sopa de manteiga e vou colocar no liquidificador. Só que antes disso, família, eu vou colocar na geladeira, porque pode estragar o liquidificador. Então, é bom você já, de imediato, terminar aqui e bater no liquidificador. Não sei o que liquidificador, família, seja bem potente. Infelizmente, o meu liquidificador, ele não é potente. Ele é bonito, né? Ele é, assim, ele é amarelinho, todo bonitinho, família. Mas a potência dele tá longe de ser boa. Então, eu já mexi bem. Vou mostrar pra vocês o ponto que ficou. Tá vendo? Ficou bem? Ó, ficou consistente até demais, família. Nem precisa ficar tão consistente assim. Se ficar muito consistente, família, aí na hora de bater no liquidificador, aí, de repente, é até necessário colocar até mais leite. Quando eu exagero um pouquinho assim, eu coloco um pouco mais de leite. Mas aí, aí, você, na hora de preparar, não deixa assim tão consistente como eu deixei. Deixa um pouquinho menos do que isso. Tipo, mingau mesmo, sabe? Pra colocar no prato. Tá ok? Se eu tiver que fazer, por exemplo, aí na sua casa, um mingau de cremogema ou de maisena, você, com certeza, vai saber o ponto certo aí do mingau. Tá? É o mesmo ponto. Vou desligar aqui e vou deixar esfriar pra bater no liquidificador, já terminar essa receita aqui maravilhosa, a sobremesa. Família, tô sentada um pouquinho aqui fora, olhando aqui a natureza. Olha a árvore aí, família. Essa madrugada choveu muito, mas tá muito calor hoje, então o vento até aqui está gostoso. Eu não giro pra cá, nessa mesinha aqui, onde tem essa plantinha. Aqui tem torrada e um cafezinho. Então, eu coloquei, família, a cadeira aqui fora e vou tomar um cafezinho agora aqui. Família, vou encerrar aqui rapidinho. Tá até um barulho aqui de música no fundo, pra não dar direitos autorais. A sobremesa vai ficar pro próximo vlog. Se você ouvir aí no fundo também, que o Samuel tá gritando, tá brincando aqui do meu lado. E nem tão cedo eu vou comer a sobremesa, família, porque eu já comi muita coisa, já almocei, tomei café. Então, não vai ter como finalizar o vlog pra você, senão eu não consigo editar e enviar amanhã pro canal. Porque eu tô gravando no domingo e vou colocar no canal amanhã na segunda-feira. Mas, pra uma amiga terça-feira, eu mostro pra vocês como que ficou a sobremesa. Então, eu vou continuar esse vlog aqui, se Deus quiser. Então, bota o dedo no like, se você não colocou nisso, desse vlog. Se inscreva no canal, se tá inscrito, tá chegando agora. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vlog. Tchau! Tira até aqui um pedaço, inclusive eu comi, família, isso tá maravilhoso. Agora eu vou colocar um pedaço pro meu marido, eu vou mostrar pra vocês a consistência. Olha como está a família, no ponto certo.